Eu, Luciana Berry, clandestino tchino, estamos aqui em Portugal e agora vamos mostrar pra vocês o melhor leitão à barrada. É um leitão maravilhoso marinado com vinho branco e a gente tá indo pra Malhados uma hora de carro só pra descobrir onde tá esse leitão clandestino tchino vai me dar uma carona, então vamos lá! Novela pra macho, oferecimento mijo de égua, tamo junto galera, canal clandestino tchino O hotel que nós estamos? Hum, vou mostrar pra vocês onde que eu tô aqui Olha que bonita Porto velho, cidade do Porto mais uma vez Do lado dessa ponte hein Olha que legal Vamos subir lá na saída lá Vamos, acho que aqui tem que subir Desce Ele é feito no modo estranho, é uma parte de cá Foi né? A recepção aqui em cima, só que tem que sair no décimo andar e com quatorze vinho Troca de 4,1 Troca de 4,1 Não vai lá Acho que o outro é aqui É a pontinha de outro lado, não é? Ponte de outro lado, não é? Ponte de outro lado, não é? É legal, não é? Olha lá fora bom dia tá meio suspeito aí, né vai voar? como é que é? você não vai cagar em mim não, né voa não, voa não, voa ficar de boa, voa ficar de boa tô na fase final aqui de resolver as minhas coisas, vim aqui pegar alguns documentos e já tá tudo certo se Deus quiser agora a gente volta pra estrada e novidades, né, vão surgir eu tô hospedado aqui no hotel com a minha professora de culinária caraca tem minha professora de culinária agora é a minha patroa o nome da terceira, legal pra caramba 20 Pontes de Ferro tem um castelo aí do lado, que eu não sei o nome desse castelo aí mosteiro da Serra do Pilar mosteiro da Serra do Pilar acho que aqui é o lado de Vila Nova de Gaia, né e praticamente nós vamos numa cidade aqui próximo, que se chama, acho que é Malhada comi... segundo ela, segundo o conhecimento dela e eu, o melhor leitão de Portugal essa cidade é bonita, eu gostei dela eu só me gostei dos morros pra andar a pé aí dentro aí é canseiro, velho é igual, pessoal, a gente anda em Londres, anda em Paris ou anda em esses lugares aí que você consegue andar bem isso aqui é um sobe e desce do caramba cara, você acaba o dia com as pernas molinhas você tem que tá bem fitness aí pra aguentar o tram aqui, que é muito sobe e desce igual Lisboa, né mas é muito bonito, a cidade é bonita a da ponte eu aluguei uma Fiatzinho 500 aí vamos, vou filmando aqui até lá fazer um vlog diferente deixa eu ver se o carro tá ali ainda tá, tá lá embaixo lá, tô vendo lá Fiatzinho, tá lá embaixo isso aí vamos para a ponte... saindo do hotel vinte ponte de ferro e agora a gente tá indo para comer o melhor leitão de Portugal no Pedro dos Leitões então vamos com a gente e a gente vai comer o leitão e barrada uau! dois blogueirinhos juntos caraca, que introdução melhor foi bem melhor do que a minha caraca, que introdução melhor foi bem melhor do que a minha e vamos pegar carona com clandestino eu vou usar eu vou usar como introdução inicial porque essa ficou perfeita caraca essa é a nossa viatura, né? essa é a nossa viatura como você descreve ela? ele na verdade parece um cozinho carro porque ele é muito pequenininho ele parece um cozinho todo apertadinho um cozinho carro ele é chulado, né? ele é chulado, ele é sem bunda mas ele... é típico italiano, cara mas é isso para essas viagens a melhor coisa que tem é pegar um carro nesse deixa eu entrar lá pera aí a gente vai pegar carona com o clandestino Channel e o nosso Fiatzinho aqui olha que coisa mais cute fofinha vamos descer a ladeira descendo a ladeira pode vir eu vou entrar no carro até agora agora eu vou pegar a carona e vamos lá pegar essa carona vou te acompanhar até na... você me leva no leitão abarrada, por favor? leitão abarrada eu falei no começo nem lembrava lembrava do leitão mas leitão abarrada não... é então bora lá pegando a carona com esse... saindo de... saindo do porto porto estamos em Gaia pela nova de Gaia e eu não estou vendo um cratá aqui descendo a gente está no... no porto de... no porto em Gaia do outro lado do rio e olha que vista sensacional a gente está descendo aqui bem em frente o outro é bem em frente a ponte de ferro que tem essa vista e essas ruelasinhas que são maravilhosas de descer de carro de carro de carro a pé é sofrimento a pé é o que? a pé é sofrimento descer é todo santo ajuda acho que todo santo ajuda quem desce e essa voz assim descer é todo santo ajuda descer é todo santo ajuda é subir que... olha que bacana a construção aqui bem antiga bem medieval de pedra olha que bacana a gente já tem uma vista super sensacional surreal caros amigos olha a ponte lá também no começo ponte da luz primeiro luiz primeiro ponte luiz primeiro e aqui ele está descendo e a gente vai passar exatamente do lado de Gaia onde nós estamos onde tem as as vinícolas de vinho do porto a maioria das vinícolas de vinho do porto são inglesas você vai dar uma ligada que os nomes são ingleses porque os ingleses que compraram a maioria das vinícolas então tem... tem a Graham ali você que contou essa história das vinícolas que eles não... o vinho não era muito conhecido os ingleses começaram a... como é que era a história? não... os ingleses eles queriam comprar vinho tinto e eles vieram para aqui para Portugal olha que lindo aquela vista lá eles vieram aqui para Portugal e... e compraram muitos 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 barris de vinho para mandar para... para Londres e aí quando eles chegaram lá eles estavam esperando e os portugueses ficaram com medo de... da entrega toda é... os vinhos a vinagrarem então o português colocou uma aguardente porque a aguardente é um método de preservação e eles colocaram uma aguardente no vinho tinto para ajudar no trajeto se aconteceu alguma coisa no navio porque o trajeto demorava 3 2 a 3 meses e aí eles resolveram botar uma aguardente para preservar o vinho para chegar do jeito que o inglês tomou aqui só que quando eles botaram o aguardente quando você coloca com a uva com a casta o que que acontece? ele vira açúcar e aí o vinho tinto que eles compraram viraram vinho do porto porque ficou adocicado adocicado e aí os ingleses amaram porque não foi o gosto que eles compraram mas ficou mais gostoso ainda então foi assim foi... essa é a história foi um... uma... uma coisa que aconteceu by mistake e deu certo e eles compraram e aí o vinho do porto foi assim e ali estão as vinícolas olha, tá vendo? coxbourne é porque eu vi que os nomes são ingleses, né? os nomes são... sobrenomes, né? deve ser sobrenomes, né? é, sobrenomes então agora aqui a gente vai subir e aí estamos pegando estrada e a gente vai se ver daqui a pouquinho no... Pedro dos Leitões Pedro dos Leitões o vinho tá vendo ali a Daylors a coxbourne Graham's você que agora é meu cameraman se ator é quem você é falei pros meus caros amigos telespectadores ou youtubers espectadores eu me chamo eles é, então clandestino como é que é pra você fazer essas viagens e agora fazer uma viagem meio que gastronômica viagem gastronômica Eu falei no início do vídeo aí que você era minha professora de gastronomia. Aham, aí já virá pra fazer aquilo que você seguiu ali. Então, nossa, que maravilha. Precisa ficar com o pescoço original, você tá toda dura. Eu tô toda dura. É lá? É que eu sou uma pessoa profissa. Ah, pra não dar impacto na câmera? Sim, eu sou muito dura, não pode respirar. E olha a vista aqui, ó. Olha que vista linda. Sim, me conte de novo. Continue. Não, eu falei quem é você. Eles não te conhecem, eles me conhecem. Ah, quem sou eu? No caso, você vai estar no meu canal. E no meu também. Ah, no seu também? É. Uau. Então, vamos lá. Pera aí, galera. Continua lá, segue lá, segue lá. Coimbron, escandal, cais de Gaia. Cais de Gaia. A gente tá bem em cima do cais de Gaia. Estamos em cima do cais de Gaia, ó. Assim, você primeiro. Quem tu és? Quem tu és? Quem eu sou? Quem tu és? Sou de Luciana Berry. Somos em Portugal. Não, fala sério. Não, não. Demolito. Não, eu sou a Luciana, Luciana Berry. Eu sou chefe de cozinha Moreland. Tem 20 anos promovendo a gastronomia e cultura brasileira. Aqui na Europa e em todo o mundo. E a gente viaja pra pegar inspirações de outros países e a gente poder mostrar um pouco da nossa gastronomia. Você mistura a gastronomia brasileira com a de outros países? Sim, eu gosto de promover a nossa cultura e promovendo a nossa cultura a gente está gerando empregos, turismo, empreendedorismo para o Brasil e eu adoro fazer essas viagens. Então, a gente está aqui em Portugal, um país que eu amo de paixão. A culinária é maravilhosa. E isso que é importante. A gente está sempre procurando coisas novas. E essa receita é uma receita tão simples, mas tão antiga, tão tradicional. O leitão. Esse leitão é bairrada. Bairrada é a região onde a gente está indo. Ah, é uma região. É a região bairrada. E o leitão vem dessa região. O leitão, ele fica com aquela pururuca extremamente crocante. Ele não é muito gorduroso porque ele é um leitãozinho que não é tão velho. Então, ele não tem tanta gordura quanto o leitão novo. Velho. Velho. E aí, eles marinam. Aqui tem a maneira de marinar com vinho branco, alho e folha de louro. E o negócio que eles, o problema do leitão que as pessoas não sabem fazer direito a pururuca é a maneira de assar. E eles usam aqui sempre regando com vinho branco e sempre girando naquele rotissiri que é aquela churrasqueira que roda o espeto. Como é que chama isso no branco? Televisão de cachorro. Televisão de cachorro? Eu chamo televisão de cachorro. Então, é na televisão de cachorro que a gente chama. Na televisão de cachorro, geralmente a gente fala aquelas que ficam na porta de um bar. E os frangos ficam rodando do lado de fora. E os cachorros sentam tudo ali na frente. Aquela gordurinha, o franguinho rodando, assando ali dentro. Exatamente. Então, a gente vai... Mas é uma assadaria de frango, né? É. No caso, seria o que? É a mesma coisa. Uma assadaria de leitão? De leitão. É o mesmo processo, a mesma técnica, só que ela é grande, né? Porque os leitões são grandes. E eles servem com... Pode entrar aqui, assim? Nossa, olha que loucura esse trânsito aqui de Portugal. Mas vamos lá. Como é que é pra você dirigir assim, em Portugal, lá direito, em Inglaterra, lá de esquerda? Você muda o seu cérebro assim rápido? Às vezes você se atrapalha? Às vezes você... É normal, porque eu não fico só lá dentro, eu saio muito aqui pra fora, né? Então, acaba ficando normal. Tipo, não é... Acho que é um trauma porque você fica muito tempo dentro da Inglaterra, ou muito tempo aqui, e depois vai pra lá, né? Aí acho que dá... Mas o seu switch funciona rápido, né? Você... Na hora... Assim, quando a gente senta dentro do carro, aí dá aquela... Você fica... Peraí, deixa eu solto. Aí dá... Você conecta. Você conecta. Mas você fica muito tempo se vir pra cá. Ou muito tempo assim, lá, aí dá um... Dá um barquinhozinho que você fica meio assim, perdido. Já aconteceu, depois da rotatória, ao contrário. Ah, ao contrário? Lá na Itália, né? Nossa, eu não ia falar. Eu fude... Tinha ficado, acho que um ano pra cá, não tinha ido lá. Aí eu aluguei um carro no aeroporto, na rotatória do aeroporto, mei, entrei na contramão e bati de frente. Bati não, não cheguei, não cheguei, não cheguei, não cheguei acidente, mas vi outro carro na minha frente, assim, né? Italiano, assim, ele é bem educado, né? Bem... É... É... Foi mais ou menos uma coisa assim, foi bem... Mas... Não, depois... Porque aqui na Europa, as regras de trânsito são parecidas, não? São diferentes de país em país? Sim, não, é parecido. Não, a diferença é da inglesa, de ser de um lado e aqui do outro. Mas as placas de trânsito... As placas, sim, são iguais. São iguais? Ah, então facilita. É padronizada, é europeu, né? Então, qualquer quanto que você vai, é igual, não muda. Tem algumas... Tem algumas... Não é que não, não é que não. É aqui mesmo. Oxi! Ups! Ih, ripa na tulipa. Agora é a A44, direção... Acho que deve ser direção... Não, depois A1. Ah, não, é A1, direção Lisboa. Direção Lisboa. Aqui a gente desce, radar de velocidade a 190 metros. Pega lá. As rodovias aqui, as estradas aqui, as autoestradas aqui são legais, não? Pra dirigir em Portugal. O único ruim de Portugal que eu acho é muito... Arabida, como é que é? Lisboa, né? É, esse aqui vai ser meio tricky agora, que a gente vai ter que pegar essa aqui esquerda. Ah, é pra lá esquerda. É. Vai fazer um E. Eu falo assim, eu falo como... Como autotransportador, né? Eu faço aqui, tem empresa de transporte. Eu vou de Portugal que tem muito morro. Direção Lisboa. Tem muito o que? Morro? Morro, isso. Não é um país plano. Isso impacta muito no custo da empresa, né? Porque mais morro, mais subida, mais descida, mais peso, mais consumo. Ah, saquei. Porque você tem que ver até quando o caminhão tem muita carga, às vezes não dá pra subir, né? Isso, isso. Não, não, sobe sim, mas é peso, né? Quanto mais peso, mais consumo. Mais consumo, menos dinheiro no teu bolso. Ah, tá. A não ser que você tenha alguma carga bem levinha, né? Tá carregando, sei lá, isopor. Uhum. E uma coisa leve, né? Tipo, um exemplo, né? Isopor não faz uma carga de isopor, então não impacta muito porque é leve. Mas se você tiver muito pesado, esse tanto que sobe e desce aí, aí é... É? É. Atrapalha um pouco. E quais são desses países da Europa que pagam melhor pra fazer essas viagens de transporte? Norte. É? Os nórdicos, é? Isso. Tipo, Inglaterra, Holanda, Alemanha, esses lugares assim. Os países... A França também tem tarifas boas, mas eu acho que os do Norte pagam mais. Uhum. Dinamarca, esses lugares. Por meio da minha experiência de carga que eu já peguei, acho que o valor lá é mais elevado. Porque as tarifas daqui de baixo aqui é bem mais baixa. Uhum. Muito mais baixa. Uhum. Quantos quilômetros? 50... 54. É. Aqui, ó. O que é 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 Obrigado.